Olá! Oi, meninas! Vamos a mais um ponto de contorno. Nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês como que faz o ponto partido. Eu peguei aqui, ó, o ponto partido eu vou fazer com dois fios. Peguei dois fios da linha de meada e a gente vai fazer nessa linha aqui. Eu vou mostrar aqui pra vocês. O ponto partido é o mesmo ponto atrás, porém, partido. Então, eu vou colocar bem de perto aqui pra vocês verem. O ponto atrás que eu ensinei pra vocês, você vai... Você saiu com a linha aqui no início, você vai dar um espaço, o espaço que você quiser, o tamanho do seu ponto. Não importa o tamanho do seu ponto, o ponto que você quer. Isso vai depender do bordado que você vai fazer. Então, você quer um ponto pequenininho, você faz pequenininho. Você quer um ponto grande, você faz grande. Mas um ponto muito grande, ele não fica legal. Então, eu prefiro um ponto médio. Vamos colocar aqui. E aí, você sai com a agulha o mesmo tamanho que você deixou aqui, é o tamanho que você vai sair, é o tamanho do ponto que você vai dar. Entendeu? O mesmo tamanho do ponto que tá aqui, tem que ser o mesmo tamanho desse ponto aqui, ó. Que vai ser o tamanho do seu ponto. Agora, o ponto atrás, no caso, você iria enfiar com a agulha aqui, né? No mesmo buraquinho que você saiu com a sua agulha. O ponto partido, não. Você vai sair com a agulha no meio, tá vendo? No meio desse ponto aqui. E aí, você vai sair com a agulha na frente. E esse ponto, ele vai ficar partido. No meio, eu saio com a agulha aqui na frente. O ponto aqui, o espaço aqui, a linha tá no meio. Esse espaço e esse vai ser sempre o mesmo, o mesmo tamanho. Então, puxo aqui a minha agulha, tá vendo? Ele vai completando, fica parecendo um ponto contínuo, porque você não vai ver onde ele começa e onde ele termina. Pode entrar com a agulha bem no meio mesmo. E aí, você puxa. E aí, você puxa. Olha, uma coisa, se você vê que ele não tá no meio, você não coloca, não enfia a agulha aqui do lado, não. Você não pode enfiar a agulha do lado, nem de um lado, nem do outro. Você tem que olhar que essa agulha, ela tem que entrar exatamente no meio, no meio das linhas. Ó, tá vendo? Deixa eu mostrar aqui mais de perto pra você. Você vai enfiar a agulha e vai certificar que ela tá no meio das duas linhas. Tá vendo aqui, ó? As duas linhas. Aí, você enfia a agulha entre as duas. Sempre seguindo o risco. Vamos de novo aqui, mais um ponto. Olha, no meio. Ficou uma linha pro lado, uma linha pro outro. Esse ponto é um ponto muito usado na pintura de agulha. Então, vocês aprendam a fazer ele. Meninas, cuidado pra linha não embolar. Se as duas linhas, você vê que uma linha tá embolando, você segura aqui e vai puxando com o dedo até o finalzinho da linha, pra não deixar ele enrolar, pra ela não embolar no seu ponto. Você pode também pegar a agulha, pra ela não embolar no seu ponto. Você pode também pegar a agulha, vim com a agulha até aqui o começo da linha. Segura essa linha aqui e aí você vai fazendo isso pra agulha ir desembolando a linha. E você vai puxando até o final, sem deixar a agulha sair da linha. Tá vendo aqui? Uma linha ficou maior do que a outra. É isso que não pode acontecer. E quando acontecer isso, você vem aqui, ó, dá essa puxadinha aqui, ó, pras duas linhas ficarem juntinhas. Então, faça com bastante calma, bem devagar, não precisa correr. Eu gosto de mostrar pra vocês bem de pertinho, pra vocês pegarem mesmo e aprenderem. Fácil, né, meninas? Esse ponto é bem fácil, um ponto facinho de fazer. Esse ponto é um ponto que eu gosto muito, porque ele deixa o bordado certinho. Esse ponto, ele é muito usado pra você escrever letras. Então, eu vou finalizar ele aqui. Eu vou fazer ele agora pra vocês na letra, pra você ver como que é fácil bordar a letra com ele. Só que agora eu vou bordar essa letra com uma linha que é apenas um fio. E eu vou bordar esse raio daqui, vou começar aqui. Ó, essa linha é apenas um fio de linha. Eu vou fazer um ponto pequeno. embolou, enfia a agulha e puxa delicadamente. E agora eu venho com a minha agulha no meio desse ponto. E saio na frente. Olha, ela é uma linha só, mas essa uma linha, eu consigo enfiar minha agulha no meio dela. Esse ponto eu amo pra fazer letra. É um ponto que eu amo pra poder fazer letras, porque as curvinhas ficam bem redondinhas. É um ponto que me permite eu fazer as curvinhas. Olha só, como tá ficando lindo. Olha só, como tá ficando lindo. Aquela agulha mais grossa. Agulha de vagonite. Porque essa minha linha é uma linha mais grossa. Olha só, que lindo que tá ficando. Particularmente, é um dos pontos que eu mais gosto de contorno, porque é o ponto que fica mais certo. Mais certinho pra fazer os contornos de letra. Esse ponto aqui foi o ponto haste. Então, o ponto haste, ele é lindo pra fazer contorno, porém, em algumas curvinhas, ele pode acontecer isso aqui, ó. E aí, você tem que vir com a linha aqui e puxar e prender. Aqui assim, tá vendo? Você puxa aqui a linha, dá uma laçadinha aqui e uma laçadinha aqui. Quando tem esses contornos muito pequenininhos, o ponto haste costuma fazer acontecer isso. Já esse ponto aqui, não. Esse ponto aqui, ele é perfeito pra contorno. Essa letra minha aqui, ela é bem pequena. Percebe que esse ponto fica parecendo uma correntinha? Aqui tem a voltinha do R, eu vou seguir a voltinha. E aí, eu já venho pro lado de cá, agora. Tão pequenininho. Eu venho com a minha agulha aqui no começo da letra A. E toda vez que você pega uma letra, um desenho... Aí, você tem que começar como se você estivesse no começo. Fazendo de novo o ponto inicial. Tá vendo? Como se você estivesse começando. Cada vez que você pega uma letra, ou um desenho, se for uma flor no caso. Cada vez que você pegar uma voltinha de uma flor, por exemplo. Dependendo do bordado, dependendo da flor, você vai ter que fazer esse começo. Sempre que você for no início do risco, você vai ter que fazer esse começo. E aí, você vai ter que fazer esse começo. E aí, você vai ter que fazer esse começo. Quando você pega o embalo, quando você pega o ritmo do bordado, ele fica bem rápido de você fazer. Agora, aqui, eu vou enfiar a minha agulha aqui e vou sair com ela aqui, no início da letra I. E então, eu começo novamente o mesmo ponto. Como eu disse pra vocês, cada letra a gente vai começar como se estivesse começando a bordar. E aqui, a gente vai subir na letra I. Lembrando que esse ponto partido tem que ser no meio. Não tem problema se ele for na pontinha, mas a agulha tem que entrar no meio das duas linhas. Porque se você acabar esquecendo, enfiar a agulha aqui no mesmo buraquinho, ele vai deixar de ser ponto partido e vai ser o ponto atrás. Na letra I, eu vou mostrar aqui pra vocês. Saí com a minha linha aqui na letra I. Vou dar um pontinho bem pequenininho. Olha o tamanzinho. E aí, você vai pegar essa linha e vai dar três voltas na agulha. Segura com o dedão, empurra a agulha. Não dá uma volta muito apertada, não, porque senão você não vai conseguir puxar essa linha. E agora, você vai enfiar a agulha no mesmo lugar. E vai virar um pinquinho do I. E aí, eu vou sair com a minha agulha aqui, porque eu não quero um ponto aqui atrás muito grande. Volto com a minha agulha aqui mesmo e saio com ela agora no início da letra N. E aí, então, eu posso continuar o meu bordado. Se você dá um ponto muito espaçado, esse ponto, ele vai ficar maior. Olha, ficou maior. Mas quando você parte ele com a agulha, você prende ele... De novo. O certo é você colocar os pontos do mesmo tamanho, manter aquela harmonia entre os pontos. E pra você que quer aprender... E pra você que quer aprender... Eu tenho certeza que você vai se apaixonar com a pintura de agulha, porque é um bordado maravilhoso. E aí, eu vou fazer um trabalho lindo. E aí, eu vou fazer um ponto de agulha aqui. E aí, eu vou fazer um ponto... E aí, eu vou fazer um custo. E aí, eu vou fazer um... E aí... Tchau. Não esquece que se você colocar ele do lado, ele vai deixar de ser o ponto partido e vai virar o ponto haste. Então, você tem que partir essa linha, passar a agulha dentro dela. Se a agulha fica por um lado, ele vira ponto haste. Se a agulha fica muito em cima do pontinho, ele vira ponto atrás. Então, ponto partido, partindo a linha. O próprio nome já diz. Olha só como é que ficou. Então, aqui eu finalizo o meu ponto. Ponto haste, contorno com ponto haste, contorno com ponto... Partido. O que vocês acharam? Curte e comenta. Se inscreve no meu canal se você ainda não é inscrito. Um beijo e até mais.